Vamos falar que um adolescente de apenas 13 anos foi detido porque estava com um canivete em uma escola estadual aqui de Rio Preto. O estudante foi encaminhado, gente, para a central de flagrantes após uma aluna ver ele mostrando o objeto aí para um colega. Larissa Lima já está comigo aqui ao vivo, gente? Lari já está por aqui ao vivo, vai trazer todas as informações para a gente. Lari, boa tarde para você. Um excelente mês, uma excelente semana também. Bom trabalho para todos nós. Me conta o que teria acontecido, porque a gente já vem de uma tragédia que ocorreu lá em São Paulo. Agora, esse jovem estava aí com um canivete, chegou a ameaçar alguém. O que você traz dessa história para a gente aqui no BG? Boa tarde. Oi, Josi. Uma ótima tarde para você, para todos que acompanham o BG de hoje. Uma ótima semana para todos nós. Josi, felizmente nenhuma ameaça, mas por conta desse objeto, é uma situação que acaba gerando um desconforto, assustando as pessoas ao redor. E foi exatamente isso que aconteceu aqui na escola estadual Victor Brito Bastos, que fica localizada no Jardim, no Vila Maceno, aqui em São José do Rio Preto. Perdão. Então, a escola localizada no bairro Vila Maceno. Josi, só para a gente ter uma noção do que aconteceu aqui na escola. Era uma manhã normal aqui na escola estadual, quando uma aluna viu um adolescente de 13 anos com um objeto cortante na mão, um canivete preto. Nós temos imagens da Record TV Rio Preto, o pessoal vai poder acompanhar na nossa matéria durante a nossa programação. E, Josi, a estudante viu ele mostrando esse objeto para um outro colega de classe. Então, rapidamente, ela foi e chamou ali a professora, que rapidamente entrou em contato com a direção da escola e com o contato direto que as próprias escolas estão tendo com a Polícia Militar, por conta das últimas ocorrências envolvendo esses tipos de casos de violência em escolas no país. As equipes da Polícia Militar já se dirigiram aqui para a escola. Foi nesse momento em que o jovem, acompanhado da coordenadora e também da professora, foi levado até a central de flagrantes daqui de São José do Rio Preto. Lá ele foi ouvido e, segundo as informações da polícia e também do delegado Erickson, que esteve à frente ali desta ocorrência, o jovem informou que o objeto cortante é do irmão e que ele teria pego, colocado na bolsa, né, normal, bolsa da escola, mas que teria esquecido, Josi, dentro da bolsa e teria trazido para a escola. E aí, acabou retirando o objeto, mostrando para os amigos. E aí foi quando essa outra aluna viu e, rapidamente, então, chamou a professora. O delegado informou, Josi, que não teve ali nenhuma ameaça e, por conta disso, né, o jovem será ouvido e o caso será encaminhado, então, para a Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto. A delegacia, Josi, tentou contato com os familiares ali do jovem, com os responsáveis. De início, foram várias tentativas para falar com a mãe, mas eles não conseguiram, até que depois as equipes policiais tentaram contato com o pai, que informou que ele estava trabalhando e que ele não poderia se dirigir até a delegacia. Depois de uma insistência ali, o pai, segundo as equipes policiais, vai comparecer até a central de flagrantes para fazer ali o acompanhamento desta ocorrência. Então, assim, o jovem será liberado, Josi. Mais uma história, né, realmente que se repete, já tivemos outros casos nas últimas semanas aqui em São José do Rio Preto de objetos apreendidos em escolas. Então, o delegado aproveitou também para orientar que, em caso de qualquer, né, caso como esse semelhante de alunos ou próprios pais ficarem sabendo alguma coisa em relação a objetos que não são destinados, que não têm que estar ali nas mãos desses jovens adolescentes, nesse caso, esse adolescente tinha 13 anos, então vai ser ouvido e o caso então registrado é necessário realmente esse apoio das equipes da Polícia Militar, que está acontecendo, por isso esse contato direto das escolas com a Polícia Militar e as equipes policiais realmente acompanhando tudo isso para evitar qualquer tipo de violência, né, Josi? Mais do que a gente já tem acompanhado no país. Olari, fica aqui comigo só um minutinho. É claro que a gente está vivendo essa situação caótica e esses momentos de terror, e até de outros objetos que foram apreendidos com alunos em escolas aqui de São José do Rio Preto na semana passada, porque tudo começou com aquela tragédia lá de São Paulo, que a professora foi assassinada, e aí, gente, o gatilho foi disparado aqui na nossa região e em todo o país também. Mas eu só vou pedir então para a Lari reforçar mais uma vez, ela que está acompanhando esse caso de perto, e o delegado também, como ela disse, a polícia está orientando, e é até bom a gente reforçar, porque, é claro, esse aluno, no caso, eu acho que ele não teve a intenção, pegou o canivete, resolveu levar para a escola, estava ali mostrando para os alunos, e aí a outra colega de sala resolveu fazer a denúncia, e aí criou toda essa situação. A gente não está falando que ele está agindo de maneira correta também, mas o nosso alerta aqui para os pais, ainda mais nesse momento delicado, não deixar que os filhos aí levem nada cortante para a escola, ou algum objeto aí que possa causar essa situação constrangedora, e amedrontar também os outros alunos e os professores também. Mas, Lari, então só reforça para a gente que não teve ameaça por parte desse aluno. Ele levou o canivete, estava ali mostrando para os colegas, quando a menina viu e resolveu avisar a direção da escola. É isso, né? Exatamente, Josi, não houve nenhum tipo de ameaça, segundo as informações da Polícia Militar e também do delegado que está à frente da ocorrência. Esse caso foi como você mesmo disse, mas é importante a gente reforçar para o pessoal que está em casa, o canivete, segundo o jovem de 13 anos, é do irmão, ele teria esquecido, colocou na bolsa e teria então trazido para a escola. Como você mesmo disse, não é uma atitude correta, não é um objeto que tem que estar nas mãos aí desse jovem, teria que estar com esse adulto, né, da qual é o objeto, e muito menos ter trazido para a escola, principalmente que a gente está vivendo um momento tão delicado, né, Josi? Em todo o país realmente acaba gerando todo esse constrangimento, esse medo, esse receio em todos. Então, em qualquer caso disso, é importante a gente alertar os pais, também os próprios alunos e todos os responsáveis, que é importante evitar qualquer tipo de situação como essa, e em caso de, infelizmente, acontecer casos como esse, comunicar rapidamente às equipes da polícia. Josi. Obrigada, Lari, pelas informações, beijo para você, bom trabalho. Vamos evitar para a gente não gerar uma situação de pânico, né, nas escolas.